Se você chegou aqui agora, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like quando terminar de assistir o vídeo, porque isso ajuda muito com o engajamento aqui do vídeo no YouTube. Então, hoje eu quero mostrar para vocês, falar um pouco a respeito das minhas impressões de leitura sobre a obra Vidas Secas, do escritor alagoano Graciliano Ramos. Essa obra foi publicada em 1938, a gente está passando um período conturbado na nossa política local e também a nível mundial, às vésperas de uma segunda guerra. Aqui no Brasil a gente estava passando pelo período Vargas, no segundo período da era Vargas, e o próprio Graciliano tinha ligações com a política. Ele foi jornalista, foi escritor e também atuou como político. Graciliano escreveu em 1938 a história de Fabiano e sua família, que seria uma família de retirantes do sertão, que estão fugindo da seca e da fome naquela região inóspita, e estão buscando uma maneira de se fixar em algum ponto para conseguir trabalho e, consequentemente, conseguir comida. O próprio título do livro já faz uma alusão à dureza, à aspereza da vida desses indivíduos, vidas secas, porque não se trata apenas da questão da seca do Nordeste, mas da própria rudeza em que os personagens estão inseridos e da forma como eles convivem, como eles se relacionam. O Fabiano é aquele típico pai de família bronco que não tem acesso, nunca teve acesso à escola. E o que ele tem de pensamento para os filhos é que eles sigam o caminho dele, de ser um vaqueiro, de trabalhar ali no duro, no dia a dia, com o gado. Já a mãe, ela também não é letrada, mas entende um pouco mais de contas do que o marido, ela pensa o contrário, ela quer que os filhos tenham um futuro melhor do que aqueles em que eles estão inseridos. O interessante da obra é a crítica que o autor faz com relação à exploração do homem no trabalho, por conta do seu patrão, que explora Fabiano, e certamente essa crítica ficou de maneira bastante acentuada no decorrer da história. A gente tem também a figura da mãe, que sabe um pouquinho melhor do que o marido e por isso ela quer um futuro melhor para os filhos, mas ela não é de falar muito. É uma característica não só dela, mas do próprio Fabiano e das crianças também. Não existe um diálogo, não existe uma conversa atuante dentro do seio familiar, temos uma cachorra que se chama Baleia, é uma das personagens fundamentais da história. Baleia, ela em alguns momentos é tratada como um indivíduo da família, é um ser, é um animal que acaba sendo humanizado, e a gente vê um paralelo dos seres humanos sendo tratados como animais, porque eles não têm uma linguagem muito escancarada, eles são muito monossilábicos, eles não têm interação social com outras pessoas. E quando isso ocorre, a gente percebe uma noção de deslocamento por parte do personagem, principalmente Fabiano, com relação às pessoas que vivem na cidade. O autor faz também um comparativo da região urbana para a região rural. Os cenários são bastante delimitados, você consegue perceber com clareza quando o indivíduo está num espaço urbano e quando ele está num espaço rural. A própria cidadezinha em que eles estão ali inseridos. Existem algumas características de cunho cultural, como a questão da religiosidade do vaqueiro, que é bastante forte também, é bastante presente na narrativa, com relação à figura de Fabiano e da mulher dele. Eles não têm uma interação de se sentir à vontade ao lado de outras pessoas. Tem uma das cenas que eu acho brilhantes na narrativa, é que Fabiano tenta se vestir para se adequar àqueles modos sociais, àquelas convenções sociais, e ele se sente totalmente deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. É uma sensação de não pertencimento que Fabiano passa o tempo inteiro quando ele tenta se mostrar uma pessoa mais civilizada, vamos colocar assim. O bastante interessante é a entrada de um soldado, que é o Soldado Amarelo, que simboliza muito as autoridades políticas que abusam de poder. E a gente vai ver muito isso nos momentos em que ele está dentro do contexto da trama, em que ele aparece na trama e se defrontando com o Fabiano. A questão da falta de chuvas, do gado morrendo por falta de comida. E quando começa a chover em determinado momento, você percebe que a família fica esperançosa. Isso também é uma característica do homem sertanejo, que mesmo nas situações mais adversas, ele ainda tem aquela fé de que algo melhor vai acontecer. E aí, mais uma vez, a gente volta para a questão da religiosidade do homem sertanejo, que está ali bem forte, bem presente na história. Graciliano tinha nascido ali no finalzinho do século XIX e acabou morrendo no começo dos anos 50. Além de Vidas Secas, a gente tem aí São Bernardo, Angústia, Caetés, que são outras obras bastante conhecidas de Graciliano. A partir daquela segunda fase do modernismo, e você vê características bastante regionais, que são um dos conceitos que permeiam as obras que foram criadas naquele período. Então, me contem aqui nos comentários se vocês já tinham lido Vidas Secas antes. Realmente, eu tinha feito essa leitura, na verdade, eu li mais uma vez, né? É a terceira vez que eu leio, no caso. E a gente discutiu numa live, né? Tendo aí os canais Só Mais Um Aleatório, Lendo e Bebendo e Blog Poesia na Alma, junto com o meu, na Literatura Selvagem. Esse aqui foi a primeira leitura de um projeto que a gente criou, que é o Literatura Veredas, que serve aí, tem como motivação, tem como objetivo falar sobre seis obras clássicas da literatura brasileira. E Vidas Secas foi a primeira escolha do projeto. Eu vou deixar aqui no box de descrição os links para vocês assistirem a live e acompanharem os demais canais e as redes sociais também, os Instagrams. A gente está sempre anunciando aí, quando tem live nova e é bem bacana a interação do pessoal no chat, conversando com a gente. Então, eu convido vocês a participarem do projeto dessa maneira, né? Dando esse apoio, esse incentivo para a gente. E também... E também, dando esse incentivo e chamando, convidando outras pessoas para participarem também, né? É bem importante a gente conhecer a nossa literatura, né? Saber o contexto em que elas estão inseridas, o momento em que elas foram escritas. São obras atemporais, né? Na maioria das vezes, a crítica que elas fazem lá atrás acaba reverberando no nosso presente. Então, é bem interessante. E a gente está fazendo essa interação para que as pessoas conheçam, se não conhecem ainda, essas obras incríveis que fazem parte da nossa cultura, da nossa literatura. Então, vamos lá trocar essa interação aí, esse feedback nos comentários, nas minhas demais redes. Eu vou deixar todos os links que são úteis para vocês seguirem, me acompanharem em outras redes. Eu produzo conteúdo literário não só para cá, para o canal, mas também para o Instagram, para o blog, que eu estou ativa até hoje, né? Vou deixar links da Amazon caso vocês queiram comprar uma edição de vidas secas ou comprar qualquer outra coisa no site, não necessariamente em livros. Então, vocês podem utilizar aqui para comprar alguma coisa. e eu ganho uma pequena comissão para cada venda que eu conseguir fazer através desses links. E aí vocês vão estar me ajudando sem pagar um centavo a mais por isso. Então, é isso. Compartilhem o vídeo com seus amigos, com seus inimigos também. Pode ser que eles gostem do conteúdo que eu posto por aqui. Custios. Papá!